Bom, primeiramente, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho aí pra vocês da minha rotina na dermatologia veterinária, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Vou falar um pouquinho aí pra vocês das condutas, né, que eu tenho usado bastante na minha rotina da dermatológica, né, da clínica dermatológica. E o meu e-mail tá aí, o meu Instagram também, qualquer dúvida que vocês tiverem, se não der tempo de tirar aqui na palestra, vocês podem me chamar, porque a gente tá aí aberto pra tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, hoje, como eu falei, eu vou falar das principais dermatopatias que eu pego na minha rotina clínica dermatológica de pequenos animais, né, o que pra mim é mais comum, né? Então, vamos lá. Todos estão vendo a tela, né? Acredito que sim. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de pele, né, eu costumo fazer uma analogia pros tutores, falando que a pele, ela é o grande muro, né, do nosso organismo, né, tanto do nosso como dos animais. E, quando a gente vai construir uma casa, né, a gente constrói um muro de sustentação pra evitar que os agentes externos, os ladrões, enchentes, todas essas coisas que estão na rua, entrem pra dentro da nossa casa, né? Então, é esse muro que protege a nossa casa. Então, é a mesma coisa aí, com uma analogia com a pele dos pequenos animais, né? A pele é o grande muro que vai proteger o organismo dos animais, né? Por isso que ela é tão importante, porque ela vai fazer essa proteção contra os agentes externos, né, contra as radiações, contra mudanças de temperatura, contra agentes, né, microbianos, fúngicos. Então, ela é muito importante. Sendo assim, ela é o maior órgão do organismo dos animais, né? Ela exerce essa função importante, é o maior órgão. Eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês da pele bem brevemente, né, das camadas da pele, pra vocês entenderem depois o que eu vou falar das dermatopatias. Bom, a pele dos animais, ela é dividida em algumas camadas, né? Eu vou falar da camada mais externa pra camada mais interna, né? Então, a gente tem ali a epiderme, a camada mais externa. E essa epiderme, ela é dividida em camadas basal, de fora pra dentro ainda, tá, pessoal? Camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida, né? Nos animais, algumas raças que têm a pele mais grossa. E camada córnea. Abaixo da epiderme, a gente tem a derme, né? A derme, a gente tem a produção do tecido, do colágeno, né? Pelo tecido conjuntivo. E abaixo da derme, a gente tem a hipoderme, né? Ali a gente também não pode esquecer que faz parte do sistema tegumentar dos animais os anexos, né? Que são os pelos, as unhas, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, né? Todos esses agentes aí, todas essas camadas, quando elas funcionam bem, elas exercem o processo de proteção, né, do organismo do animal. E como que funciona essa barreira cutânea, né? Como que funciona esse grande muro que a gente, que os animais têm aí no organismo? A gente tem a barreira, eles têm a barreira física, né? Que é o extrato corno, que é a epiderme, que eu falei pra vocês, que é a camada mais externa, que é aquela camada que a gente vê, né? E ele tem também uma barreira química, né, bioquímica, com lipídios, interleucinas, algumas enzimas, alguns agentes antimicrobianos, além do sistema imunológico, né? Que são as células humorais que vão participar da produção das imunoglobulinas, dos anticorpos. Então, toda essa barreira cutânea aí, todo esse processo vai fazer essa função da barreira cutânea. Eu gosto muito de falar de barreira cutânea, porque hoje eu vou abordar um assunto que a base deles, são essas dermatopatias que eu vou falar hoje, é a alteração dessa barreira cutânea, né? Então, quando a gente tem essa barreira cutânea íntegra, tá tudo bem, o organismo vive ali, tudo bem. Agora, quando a gente tem algumas alterações, aí é que causam os problemas, né? Então, pra mim, como dermatologista, ela é de extrema importância, né? Quando a gente vai pensar em tratamento, quando a gente vai pensar em diagnóstico, então, pra mim, ela é muito importante. E além da defesa celular, né, a gente tem a defesa microbiológica, né? São agentes bacterianos e fúngicos que vivem em simbiose com a pele do animal, né? Eles vão ocupar os nichos, impedindo que algumas bactérias e fungos externos ocupem e façam proliferação exacerbada, né? Causando as infecções. O mais comum dentre esses que vocês estão vendo aí é o Staphylococcus, é a Malacésia, tá? A gente tem que sempre lembrar que eles são agentes oportunistas, né? Então, eles vivem em simbiose com a pele, tá tudo bem, até eles encontrarem um ambiente ali muito legal pra eles se proliferarem, né? Um defeito na barreira cutânea pra eles se proliferarem e causarem as infecções, né? Então, eles são agentes oportunistas, né? Por isso que eu falei que é importante a gente manter essa barreira cutânea aí sempre bonitinha, sempre íntegra. Bom, hoje eu vou falar pra vocês das dermatites alérgicas, né? Que na minha rotina clínica ocupa 90% da casuística, né? Como que chega pra mim? Como que eu abordo essas dermatites alérgicas? Geralmente, eu pego casos que vêm muito mexidos pelos clínicos gerais, que vêm com um histórico de muita administração de corticoide, muita administração de antibiótico, aquele histórico clássico que, ah, eu já tratei várias vezes, mas voltou. Ah, eu fiz vários tratamentos, mas voltou. Esse daí, acho que é a queixa clássica que eu tenho nos meus casos aí. Então, são casos que vêm muito mexidos pra mim, né? E isso não é nada bom, porque principalmente quando a gente tem infecção secundária, a gente já pega uma resistência bacteriana, a gente já pega uma alteração hormonal, portanto, corticoide, né? Então, pra mim, chegam esses pepinos aí. As dermatites alérgicas, elas podem ter origem genética, né? Tem algumas raças que têm uma predisposição, né? E eu acredito que aqui em São Paulo a casuística é tão grande, porque essas raças são muito comuns, como Golden, Shih Tzu, Lhiazapsu, Maltese, Yorkshire, a maioria deles são alérgicos, né? E ela tem origem inflamatória, né? Porque eles desenvolvem aí uma... Uma reação de hipersensibilidade que tem essa reação inflamatória no organismo, né? E uma queixa muito comum, é muito comum o pessoal falar pra mim assim, ai, doutora, mas o meu animal nunca teve isso. Por que que ele tá tendo agora? Imagina, nunca foi alérgico. Por que que ele tá sendo alérgico agora, né? Porque o organismo está em constante mutação, né? Se elas estão ali se renovando, se ele já tem uma predisposição ali, ele vai desenvolver. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar, né? Então, geralmente, a queixa do tutor é essa. E... Alguém quer falar alguma coisa? Porque abriu aqui o microfone, desculpa, gente. Então, voltando. Outro ponto muito importante que a gente tem que pensar quando a gente fala de dermatite alérgica, é que o diagnóstico, ele exige a colaboração do tutor, né? No caso das dermatites alérgicas, a gente tem três casos. A dermatite alérgica picada de pulga e carrapato, dermatite alimentar e dermatite atópica, né? Que é alergia a pólen, ácaro, fungo, poluição, poeira, né? Praticamente ao ar que a gente vive aqui em São Paulo. Eu faço o diagnóstico por eliminação, né? Então, primeiro eu faço o tratamento da dermatite da DAP, né? Dermatite apicada de pulga e carrapato. Depois, se o animal não melhora, eu passo pro próximo passo, que é a dermatite alimentar. Se o animal não melhora, eu vou passar pra atopia. Vou fechar o diagnóstico de atopia. Só que esse processo demora mais ou menos seis meses, né? Então, assim, é um processo bem demorado. Então, exige uma boa anamnese, exige a colaboração do tutor, né? Além de que não há cura. Então, esse histórico que eu falei pra vocês de Ai, doutora, mas eu já fiz inúmeros tratamentos e não melhorou. Claro, você não tirou a causa, né? Então, quando a gente consegue achar o diagnóstico, a gente não tem cura, mas a gente tem controle, tá? Então, vamos falar um pouquinho da dermatite alérgica apicada de ectoparasitas, né? A pulga e o carrapato. O que é isso? É uma reação de hipersensibilidade que o organismo do animal tem, tá? Há antígenos que estão presentes na saliva das pulgas e do carrapato. Não necessariamente o animal precisa ter pulga e carrapato, né? Um ponto muito importante que a gente percebe na DAP, né? É que o tutor, ele fica nervoso. Ele fala assim, imagina, meu animal não tem pulga. Imagina, meu animal não tem carrapato, né? Aí você faz a pergunta, ele sai na rua? Não, ele não passeia. Ah, mas ele vai só na calçada fazer xixi. Mas ele vai no pet shop, mas ele vai na casa da minha sogra, da minha cunhada. Então, assim, ele tem exposição a outros lugares que não a sua casa, né? Porque basta a picada, não necessariamente o animal precisa ter a pulga e o carrapato para desenvolver o processo alérgico, né? Então, isso é muito importante, né? Por conta de anamnese. Como que é a principal queixa, né? É o prurido. Dermatite alérgica, reações de hipersensibilidade vão causar prurido, tá? Porque elas vão causar uma reação inflamatória e essa reação inflamatória vai causar o prurido. Geralmente, está localizada, não é uma regra, tá? Mas, geralmente, ela está localizada na região lombossacra. Pode apresentar arefação pilosa. Vai apresentar infecções bactérias difúngicas secundárias, né? Aí, ela vai apresentar crostas, pápulas, descamação. Em casos mais crônicos, a gente vai ver hiperpigmentação, hiperkeratose, lignificação, né? Que é aquela pele bem grossa. Então, nos casos crônicos, a gente consegue perceber essas alterações mais grosseiras. O diagnóstico consiste em excluir a piodermite primária, né? Que tem um fator aí também hereditário. A malacesiose e as farmacodermias, né? Aqui, eu falo que é importante a anamnese, né? Porque essas dermatopatias que eu coloquei aqui, piodermite primária, malacesiose e farmacodermia, na anamnese a gente consegue perceber, tá? Se o animal, se o proprietário faz um controle de pulga, faz um controle de carrapato, né? Então, a gente consegue por aí. E, geralmente, a gente faz o tratamento com aplicação de antipulgas e anticarrapato, o animal melhora. Quanto tempo eu faço esse tratamento? No mínimo, oito semanas, tá? Por quê? Eu vou ter que tratar a infecção secundária, aí o animal vai ficar zero. E aí, ele já tá com antipulga. Quando ele tá com antipulga, ele tá com antipulga e as lesões estão sumindo, ótimo. Mantenha pro resto da vida. O prognóstico é muito bom, né? Porque, nas outras dermatopatias, o animal também vai precisar de um controle de pulga. Então, eu acredito que essa seja a dermatopatia mais fácil pro tutor conseguir fazer o controle, tá? Só que é muito importante fazer um controle ambiental também, tá? Não só passar as pipetas ou os comprimidos que a gente tem no mercado, mas sim também fazer um controle do ambiente, porque a gente tem que lembrar que eles põem ovos no ambiente, né? Então, aí também vai uma colaboração do tutor e uma orientação nossa. Se o animal não melhorar, a gente passou dessas oito semanas, estão voltando essas infecções, estão voltando essas lesões, a gente passa pro próximo passo, que é a dermatite alérgica alimentar, né? O que que é isso? É uma reação alérgica a antígenos alimentares. Geralmente, são proteínas de alto peso molecular, né? Uma parte da proteína que causa essa reação toda aí de hipersensibilidade. Quais são essas proteínas, né? Essas proteínas, elas são, geralmente, da carne vermelha, geralmente da carne de frango, né? Que tem na maioria das rações comerciais, bifinho, petiscos, enfim. A gente não tem predisposição racial, mas aí entra naquilo que eu falei pra vocês, as raças alérgicas, né? Ou faixa etária, o animal pode desenvolver a qualquer fase da vida, tá? Então, não tem uma regra de, ah, ele nunca teve, agora ele vai ter, não tem, tá? Em felinos, pode apresentar na região cervical e cefálica, mas não é uma regra também, tá? Uma coisa que eu queria falar pra vocês, a minha casuística de dermatite alérgica, geralmente, ela é em cães, tá? Eu não tenho muita casuística em gatos, tá? Então, assim, gatos, eu acredito que entraria num outro assunto, numa outra rotina clínica de dermatologia. Nos cães, que é a maior parte dos meus atendimentos, são as dermatites alérgicas, tá? Só uma observação aí pra vocês entenderem. Bom, então, como é feito esse diagnóstico, né? O diagnóstico é por eliminação, geralmente a gente já veio de uma dermatite, de uma DAP, a gente já tá passando pro segundo passo, que é a dermatite alérgica alimentar. E a anamnese, mais uma vez, é fundamental, né? Eliminando também a foliculite bacteriana e a farmacodermia. Como é feito esse tratamento desse animal com dermatite alérgica alimentar? Geralmente, a gente faz uma dieta hipolergênica. O que é essa dieta hipolergênica? Expor um animal a uma proteína que ele nunca teve contato, né? Em alguns casos, eu faço a dieta mesmo, passo a dieta pro tutor, mas os tutores, hoje em dia, eles procuram facilidade, né? Eles não procuram muito... Eles não procuram muito algo que dê muito trabalho, porque também o animal vai ser tratado por um bom tempo, né? Vai precisar de muita colaboração do tutor. Então, eu entro com a dieta comercial, que é a que eu mais gosto, né? A gente tem muitas opções no mercado, mas a que eu mais gosto é a base de proteína hidrolisada de soja, tá? Mas aí tem as opções de porteiro, peixe, peru, aí vai de cada um. Eu faço essa dieta hipoalergênica de 10 a 12 semanas, tá? Não menos do que isso. E depois, eu faço a exposição do animal à alimentação que ele comia antes, tá? A alimentação que ele estava acostumado antes. Se o animal tiver essa... Voltar com os sintomas, a gente fecha aí, né? Agora, se ficar igual nessas 10 a 12 semanas, não melhorou nada, aí a gente já passa para o próximo passo, que é a atopia, né? Se não, se melhorou, a gente faz a dieta de exposição, tá? Que é o diagnóstico definitivo, é somente quando os sinais desaparecem, né? E a gente tem que sempre se preocupar com as infecções secundárias. Se a gente não fechar o diagnóstico com a dermatite alimentar, a gente passa para o próximo passo, que é a dermatite atópica, né? Na minha rotina, a dermatite atópica, ela é a maior prevalência, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um ar muito poluído, com muita poeira, então, muita poluição, então, a gente tem bastante cachorro atópico, tá? Daquelas raças que eu citei para vocês. E a atopia é uma reação... Porque a atopia, ela é uma reação a esses alérgenos ambientais, né? Pólen, pó, poeira, né? O animal, ele tem uma predisposição etária a produzir a hemoglobulina E de forma exacerbada, né? Contra esses alérgenos ambientais, né? Então, aqui o sistema imune que eu falei lá para vocês que está na barreira cutânea, ele está agindo de forma ali esquisita, não está legal. Então, ele começa a produzir muitas imunoglobulinas E, causando uma reação de hipersensibilidade e causando prurido, causando inflamação, né? E essa imunidade celular deprimida, ela vai predispor também as infecções fúngicas e bacterianas, né? Então, o animal vai apresentar prurido, né? 99,9% dos animais com atopia se coçam muito. Tem casos que o animal não come, o animal não dorme, ele vai apresentar muito prurido, né? Vai ser muito forte. Ele vai ter muita descamação, muita eritrema, rarefação pilosa, alopecia, a hiperpigmentação periocular, né? Em volta do olhinho, nos casos mais crônicos, que são a maioria dos casos, hiperkeratose, lignificação, né? Aquela pele grosseza, aquela pele escura. Então, a gente tem esses sinais clínicos, né? E como que é feito esse diagnóstico? Com o histórico clínico, né? Então, a gente elimina as outras dermatites, aí a gente chega no... as outras dermatites alérgicas, a gente chega no diagnóstico de atopia. E quando eu faço o diagnóstico de atopia, eu sempre peço um hemograma e um bioquímico, né? Por quê? Porque vai me direcionar para se o animal tem uma endocrinopatia associada, se o animal tem só uma endocrinopatia, né? Porque os sinais clínicos, eles são muito parecidos. Então, é importante aqui a gente ter esse diagnóstico diferencial. Além de uma boa anamnese da genética do animal, né? Todas essas alterações aí chegam para a gente ir no diagnóstico. Eu não costumo usar testes alérgicos na minha rotina, porque eu gosto de fazer o diagnóstico pelas eliminações, porque eu tenho muito problema com preço. O teste alérgico, ele costuma ser mais caro, né? Então, eu tenho mais um... Quando o tutor colabora, eu costumo ter um diagnóstico mais fidedigno com as eliminações, né? Desse jeitinho que eu estou falando para vocês. Tá bom? E aí, o tratamento do paciente atópico, né? Já que ele tem alergia a pólen, ácaro, fungo, poluição, praticamente ao ar que a gente vive em São Paulo, como não tem como enfiar ele dentro de uma bolha ou dentro de uma autoclave, a gente tem que deixar esse ambiente muito higienizado, né? Procurar sempre aspirar, sempre deixar ele ali bonitinho. Tem que deixar o tutor bem consciente disso. Tratando sempre as infecções secundárias e eu uso muito a ciclosporina, oclacitinib e monoterapia, né? Que são agentes aí que vão dar uma amenizada nessa resposta do sistema imune, que vão causar a diminuição, né? Dessa resposta e com isso a diminuição do fluído no animal. Corticoide, eu raramente uso. Eu acho que hoje em dia a gente tem outras opções mais seguras aí, porque o corticoide a longo prazo, ele traz muito prejuízo para o organismo do animal, né? Então tá aí um grande aliado aí, que eu uso em quase todos os meus pacientes de dermatitis alérgicas, que é o Lavifem da Lavizu, né? O que é o Lavifem da Lavizu? Ele é o cloreto benzalcônico, um derivado da amônia. Cloreto benzalcônico a 20%. O tutor, ele quer praticidade, né? Então, uma coisa excelente desse produto é que ele tem uma das melhores diluições do mercado. Um ml faz um litro, né? Então a gente tem um frasquinho pequeno, que geralmente o doutor compra, que ele vai fazer 200 litros, né? Porque ele vem nos 200 ml. Passou, evaporou, tem álcool isopropílico, não precisa tirar o animal, não mancha, pode até lavar a casinha do animal ali, a caminha do animal. Excelente, tem um cheirinho bem suave de eucalipto. É um produto, assim, que eu uso muito, 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 muito mesmo, assim, e é excelente, tá? Aqui eu mostrei pra vocês um caso, uma shih tzu de 5 anos. Ela não passou em colega, ela veio direto pra mim, com histórico de muito prurido, e aí essas lesões, elas iam e voltavam em determinadas épocas do ano. A gente fez toda a eliminação aí das dermatites, né? Fechamos a atopia, e depois o tratamento, ela ficou com a pele bonitinha, assim, né? Então a gente conseguiu deixar um paciente atópico com uma pele bonita, que é muito difícil. Então vamos falar um pouquinho das condutas terapêuticas, né? Quando eu falo, quando eu penso no tratamento que eu vou fazer pro animal, no tratamento que eu vou usar pro animal, eu sempre procuro pensar na integridade da barreira cutânea, né? Porque principalmente as dermatites alérgicas, elas estão causando ali, elas estão tendo uma alteração na barreira cutânea. Então a gente tem que pensar em agentes que não vão causar danos, que não vão ressecar, que não vão causar perda de hidratação, né? Além de relatar pro tutor da importância dos banhos, dos tratamentos tópicos, das infecções secundárias, do controle do ambiente, né? E em todos os casos eu peço raspado de pele, cultura fúngica, e aí, como eu falei pra vocês, em alguns casos eu peço, né, alguns exames pra eliminar as endocrinopatias. Em todos os casos de alergia, né, de dermatite alérgica, o animal chega pra mim com infecção secundária, principalmente por bactéria. Então, o meu grande aliado aí, no tratamento tópico, é o cetodine, é um champuzinho de 4% cetoconazol e 4% clorexidine, né? Ele é tão bom que, às vezes, se o animal tá com pouca infecção bacteriana, eu consigo usar só ele, né? Ele sozinho faz o trabalho, ele é maravilhoso. Então, aí, a gente tem um benefício enorme, né, do 4% clorexidine, essa ação antibacteriana e antifúngica. A gente tem que tomar cuidado com o clorexidine, que a partir de 0,5% ele é irritativo, né? Então, eles possuem uma base emoliente que evita a irritação, que evita esse ressecamento, além de ter um cheirinho de melancia maravilhoso, que ajuda muito, né? Porque o animal com infecção, ele tem um odor forte, então a gente tem aí um resultado excelente. E o 4% cetoconazol me ajuda nas malacesiosas, que eu nem preciso entrar com o hidraconazol, nem preciso entrar com o antifúngico, né? Então, ele é muito bom. O cetodine é o meu parceiro aí dos tratamentos. Esse aqui é um caso de um Spitz, ele tem uma ceborréia extremamente seca, né? A gente está fazendo tratamento das infecções secundárias com o cetodine, está melhorando bastante, já está crescendo o pelo, por incrível que pareça, não era alopecia X. Então, o cetodine está dando um resultado excelente, né? Aqui também a gente tem um caso de uma dermatite atópica, que chegou desse jeito para mim. a gente fez tratamento com o cetodine e deu muito certo. Aqui a gente tem também algumas crostas, paciente atópico. E aqui eu espero que rode para vocês o videozinho dessa cachorrinha maravilhosa, que é a minha, após o banho com o cetodine, para vocês verem como é verdade que ele não resseca a pele do animal, tá? Ela parece um carneirinho. Toda vez que eu dou banho nela, ela fica parecendo um carneirinho. Fica um cheiro maravilhoso, fica o pelo hidratado, então, assim, é muito bom. E quando a gente tem uma peodermite muito forte, né? Eu faço o tratamento sistêmico. Precisa de um antibiótico, eu geralmente uso a cefadroxila. na dose de 22 miligramas por quilo. Existe uma apresentação maravilhosa no mercado uma vez ao dia, durante 21 a 30 dias. Sempre associo o omeprazol, né? Para o animal não vomitar. E aí a gente tem esse resultado excelente aí que vocês podem ver, né? Aqui foi o tratamento com a cefadroxila e o cetodine. Então, foi excelente. E eu também uso o ômega, né? O que o ômega faz? Ele é um anti-inflamatório natural e ele ajuda na renovação celular, né? Então, ele ajuda nessa barreira cutânea. Então, assim, coloquei 120 dias, mas a gente usa para sempre, tá? O ômega 369 da Lavizu, ele é maravilhoso porque ele empasta. Então, a gente consegue dar que nem petisco para o animal, né? Então, assim, excelente. Os animais têm uma aceitação muito boa, é muito fácil de administrar. Eu não tenho nem o que falar, assim. É muito bom mesmo. E aí a gente tem a manutenção, né? Eu geralmente faço o cetodine uma vez por semana, né? Para controlar essas ações, essas infecções secundárias aí que são oportunistas. Raros, alguns casos de ceborréia seca, eu associo o hidratante, mas aí o animal tem um defeito na hidratação da pele, né? Ele tem uma alteração aí, mas em geral eu não associo porque não tem essa necessidade. O ômega, a dieta, o controle do ambiente, a administração de antipulgas, né? E tudo esse plus, todo esse plus aí, toda essa mix aí que a gente tem de tratamento vai ajudar com o paciente alérgico a evitar as crises, né? Então, aí, para vocês, o meu tratamento. O cetodine sempre me ajudando, sempre me dando ótimos resultados. Eu tenho conseguido controlar, assim, as infecções bacterianas e fúngicas muito bem, porque ele tem o dobro da dose das medicações que eu costumava usar, né? Ele não resseca, eu não preciso associar hidratante. Então, a gente tem essa dificuldade do tutor fazer, né? Do tutor administrar um hidratante. Então, a gente já tem tudo num produto só. Então, ele é excelente. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal do Instagram. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a participação de todos. Espero que eu tenha conseguido, né? Aí, mostrar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho dos meus casos, um pouquinho do uso do cetodine, de como eu faço essa abordagem do animal, esse tratamento. Espero que seja muito, muito aí produtivo para vocês, que tenha agregado conhecimento. E agradeço imensamente a participação de todos. Fê, você quer falar alguma coisa? Bom, gente, é isso. A reunião aqui do Zoom, ela vai acabar, tá? E eu queria agradecer vocês. Qualquer dúvida, qualquer... Tem o meu Instagram, tem o meu e-mail, vocês podem me mandar mensagem, qualquer dúvida, tá bom? Eu tô à disposição aí de vocês. Boa noite para todos e muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.